Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos continuar o nosso desenvolvimento de identidade visual e de todo um projeto para uma marca. Se você não viu a parte 1, eu vou deixar ela aqui em cima no card, mas também deve aparecer no final do vídeo. Vocês vão ter como ver. Essa é a parte 2, onde a gente vai transformar todas as informações que nós pegamos. Vamos, sempre bom salvar. E agora a gente vai ver essa informação teórica de forma visual. A gente vai começar a coletar as informações, beleza? Para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir uma pasta. Eu já fiz isso, eu já coletei algumas informações que conforme eu falei no vídeo 1, eu já tinha feito, já tinha começado a fazer. Mas é bom que a gente abre e mostra para vocês o que eu fiz, beleza? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão abrir uma pasta de imagens, uma pasta de informação, que é onde vai estar esse bloco de notas aqui, e uma parte de referências. Eu quero deixar para vocês duas coisas. Primeiro, esse logotipo aqui, eu não salvei o que eu tinha criado, o vídeo que eu tinha criado não foi salvo, mas o arquivo está salvo. Então, assim, esse logotipo é do primeiro arquivo. O que eu estou fazendo aqui é criar um novo logotipo com base nisso aí, tá? Mas a gente vai criar um novo e depois vai salvar em cima desse. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu já salvei algumas imagens aqui. Não aqui como imagem que eu deixei para fazer de você, mas algumas referências, eu vou até deixar grandes aqui. Eu já salvei e a gente vai buscar isso aqui na internet que eu vou mostrar para você como eu salvei. O ponto dois é que algumas imagens eu baixei do Freepik. Eu tenho o Freepik Premium e como é para um cliente, eu preciso... Ontem eu nem busquei pelo Freepik, mas hoje eu resolvi buscar porque, pô, é um cliente, ele está pagando por isso. Então, quanto melhor a qualidade, melhor o resultado. Lembrando que se vocês querem um trabalho profissional, é sempre bom vocês terem algo profissional. Então, invistam ou no Freepik, ou naquele Shutterstock, invistam. Quanto maior o investimento... Eu aconselho o Freepik porque é um preço um pouco mais acessível. Quanto maior o investimento, melhor. Aí vem o questionamento. Ah, tem um amigo meu que faz um pack. Cara, o pack do seu amigo não chega nem perto ao do Freepik por uma questão óbvia. Ele compra o Freepik, baixa algumas coisas e te vende. Eu não gosto desse tipo de ideia, tá? Então, eu sempre falo, busquem o Freepik original, beleza? Pack de imagem sempre... Ah, só trocar imagem e tal, eu sempre vou ser conto. Se você faz esse tipo de negócio, cara, nem entra aqui porque é uma coisa que eu abomino. Por quê? Porque eu deixo claro, você não é designer. Se você faz isso, você não é designer. Ai, que cara babaca. Beleza, é sua opinião, eu tenho a minha opinião. Então, cara, não usem pack. E quando eu falo pack, são pack de artes prontas. Imagem, é claro que você pode pegar. Referências, é claro que vocês podem pegar. Eu estou pegando aqui referência. Eu vou usar essa abelhinha, por exemplo, como referência. Essas imagens, isso é óbvio que você pode pegar. Mas você tem que pegar imagens para criar algo novo. E não simplesmente pegar esse logotipo e trocar o nome. Isso não, isso eu sou conto, beleza? Vambora, mas vamos continuar a nossa ideia aqui de buscar referência. Então, vocês vão abrir essas três imagens. E aqui, quando a gente buscar referência, eu vou mostrar para vocês, lá no Google, no caso, tá? Como a gente vai buscar, beleza? Então, vamos abrir aqui o Google e vamos começar a buscar essas referências que a gente tem aqui. Primeira referência que eu quero buscar, para a gente entender, é o que a gente vai criar sobre o logotipo. Hexágonos, a gente já vai montar lá, tá? Eu monto direto no CorelDRAW, mas aí a gente vai procurar abelha. E eu sempre digo, procure em inglês. Por quê? Porque você tem opções diferentes do que o pessoal vai procurar. Então, você procura B-Vector e aí tem uma série de abelha em vetor. Vocês têm que lembrar uma coisa, um detalhe. Não pode ter ferrão. As nossas abelhas são sem ferrão. Você pode baixar, vetorizar e tirar o ferrão. Isso pode acontecer. Aqui, essa é legal, se vocês quiserem usar como base. Eu já baixei lá, por isso que eu não vou baixar. Mas eu estou mostrando para vocês como a gente vai buscar essas referências. Entenderam? Essa aqui, bem legal. Então, a gente tem referências. Ok? Está aí. É assim que a gente vai buscar. Então, a gente vai pegar traços e elementos indígenas. Vocês vão colocar aqui. Índio vetor. Por que índio vetor? Porque a gente quer traços e elementos brasileiros, cara. A gente não quer algo de fora. Por mais que apareçam coisas aqui de fora. Então, vamos lá. Vamos ver. Aqui, isso aqui é muito de fora. Entendeu? Muito inca, maia, enfim. A gente quer algo mais brazuca. E aqui, já começa a ter referências. Vocês podem baixar isso aqui. Outra coisa que vocês podem colocar é background. Background. Índio vetor. E aí, vai começar a aparecer. Então, ele vai abrir esses traços aqui. Vamos procurar para ver se tem coisa legal. Aqui, ó. Aqui. Isso aqui é uma referência bacana. A gente pode pegar como referência. Então, vocês vêm aqui e salvar a imagem como. E aí, vocês entram lá. Espera aí. Ó. Referência. Ou vocês podem colocar a imagem. Coloca aqui, ó. Salvar. Já tem uma ideia de cor ali, ó. Salvou. Procura mais. E é isso que vocês vão fazer. Aqui. Era isso aqui que eu queria. E ela está no free pick. Vamos entrar no free pick para ver. Eu tenho premium. Tá? Eu tenho premium. Mas, às vezes... Ah, outra imagem também está aqui. Mas, às vezes, essa imagem aqui dá para a gente baixar de forma gratuita. Vamos ver. Opa! Ela dá para baixar de forma gratuita. Então, vamos embora baixar de forma gratuita. Valor de gratuito. Ah! E a gente baixa. E o que abriu aqui... Ela vai abrir outra tela aqui para mim, tá? A gente joga aqui, ó. Só que aqui eu não vou jogar em imagem, não. Vou jogar em referências. Tá? Então, vou jogar aqui, ó. Vou pegar aqui tanto a imagem como o EPS dela e vou jogar aqui. Então, os dois aqui. Beleza? Tá aí. Joguei ambos aqui. Deixam eles aí. E vamos fazer isso o tempo inteiro. Beleza? Mas, isso me serve apenas para as formas. As formas. Também vou procurar aqui, ó. Mel... Do vector. Como é mel em inglês mesmo? É... Mas como me fugiu, é... Mel vetor. É. Mel vetor. Pode ser assim, mel vetor, mas... Me fugiu mel em inglês. Honey. Não é isso? É running. Running. Honey. Aqui, honey. Isso. Beleza. É isso. Tá. Mas, aqui, ó. Você tem aqui, ó. Ícones no Vectise. Vocês também podem entrar lá para baixar. Aqui, ó. Isso aqui que eu queria. Tá no Vectise? Eu não sei se pode baixar. Vamos entrar lá. Se a gente não conseguir baixar, ó. Da loja... Ah, não requer atribuição. Então, vocês baixam. Pode baixar. Ou é pago? Deixa eu ver. Ah, é pago. Não tem problema. É pago? O que a gente faz aqui, ó? A gente só vai usar a imagem como referência. Então, a gente vai dar um print screen nessa tela. Tá? Porque essa imagem, o que eu quero? É dar um print screen. Beleza. Joga aqui no Google. No Google, não. Joga aqui. Vocês veem que tem duas telas, tá? E aí, a gente vai cortar. Beleza. Tá aqui a imagem. E aí, a gente salva essa imagem aqui lá. Ou a gente já deixa aqui, porque a gente vai usar aqui mesmo. Mas eu vou salvar lá, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Exportar. Com Ctrl E também dá. Então, já tá aqui aberto na referência. Então, eu vou salvar como ícones mel. Excelentes referências. Eu vou usar isso tudo aqui. Se vocês quiserem, tem até abelha pra vocês usarem. Como que você vai usar isso, né? Eu não sei. Eu não faço ideia, mas eu vou usar. Ok. Não faço ideia como eu vou usar, mas eu vou usar. Vamos continuar. Lembra que a gente tá vendo aqui, ó. E assim, a gente vai baixando tudo. Vai pesquisando. A gente já tem uma boa base, né? Deixa eu ver aqui. Tem bastante coisa. Ó, já tem bastante coisa aqui pra gente ver, tá? Isso aqui, eu vou mostrar como eu baixei isso, tá? Mas aí, vocês podem. Aqui tem penas. Eu fui baixando. Vocês baixam a sua vontade. Veja bem aqui, ó. O que que eu vou seguir, ó. Traços e formas indígenas, tá? E outra coisa que eu não coloquei aqui, que é bom colocar, mas eu deixei aqui em cima, ó. O que a gente vai seguir, ó. Aqui, ó. É bom buscar aqui também, ó. Flores e plantas. E natureza. Isso é bacana também a gente seguir. Então, vamos colocar aqui forma aqui também, ó. Que a gente não colocou. Flores. Plantas. E é isso que eu falo. O nosso briefing, ele vai se completando, entendeu? Ele vai estruturando no meio do caminho. Beleza? Então, tá aqui. E aí, a gente vai procurar. E eu procurei aqui, ó. Flowers. Flowers Vector. Tá? Flowers Vector. E tem algumas interessantes. Vocês podem buscar aqui. É o que eu falei. Eu vou trabalhar pro meu cliente, tá? Deixa eu entrar aqui. Eu vou trabalhar pro meu cliente. Eu já tenho o Flipik. Tá? Eu já tenho o Flipik. Eu sou pleno. Então, como é pro meu cliente, cara. Eu vou pesquisar algo. Flowers. E vou procurar algo aqui em vetor já, né, cara. Porque tem que ser um trabalho melhor, né? Tem que ser um trabalho mais... Ele tá pagando por isso. Não é que o trabalho vai ser melhor. Mas eu tenho acesso à imagem de melhor qualidade. Então, eu vou fazer isso pro meu cliente, pô. Ele tá pagando. Então, vamos lá procurar a imagem. Eu vou segurar aqui um pouquinho pra não ficar muito longo, mas até eu encontrar a imagem. Porque essas são as partes que mais demoram. Porque a gente já... Vocês não acreditam, mas a gente já tá fazendo a criação. Pronto. Achei esse aqui. Esse aqui que eu vou baixar. Esse aqui já é só... O download já é só... É pra... Pra quem tem, né? Então, eu vou baixar esse aqui. Mas aí vocês procuram. À vontade. Vocês procuram aqui. Onde vocês quiserem. Ambos estão aqui. Então, pra mim, cara... Show de bola. Showzaço de bola. Então, a gente já tá bem avançado. Beleza? Eu já tenho flor. Eu já tenho elementos indígenas. Eu já tenho algo sobre mel. Eu já tenho algo sobre natureza. Então, pra mim, já tá bem avançado. Já posso partir aqui pra outra parte. Eu não tenho hexágono. Mas o hexágono eu sei que eu vou criar lá. Então, vamos embora criar esse hexágono. Tá? Bora criar esse hexágono. Vamos embora agora buscar a cor. Então, como eu vou buscar a cor? Eu vou deixar essa cor pra buscar por último. Por quê? Porque eu vou pegar aqui... Olha, eu não sei por que eu não coloquei aqui. Mas é bom vocês colocarem aqui também. Imagens de referência. Essas imagens de referência, a gente vai usar pra cor. Pra cor em si, tá? Então, é bom a gente, sobre o logotipo, buscar a imagem de referência. Eu entendi por que eu não deixei aqui. Eu não deixei aqui porque aqui é só especificamente sobre o logotipo. Então, a gente vai buscar as imagens de referência voltada nas informações do briefing. Tá aqui, ó. Resumo do briefing. Então, a gente tem, ó. Focar em elementos indígenas pra logo. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui de novo no nosso Google. Mas agora a gente vai usar o... Eu não sei se aqui a gente consegue, no Pixabay, colocar aqui, ó. Índio. Vamos ver se a gente consegue imagens... Porque a gente não pode lembrar, ó. Sabia. Ia acontecer isso. Não é a Índia, né? Eles... Como esse não é um site brasileiro, ele traz referências da Índia e dos índios americanos. Não tem muito índio brasileiro. Então, vamos colocar aqui, ó. Índio brasileiro. Vamos ver se acham. Índio brasileiro. Eu não sei se tem. A gente vai ter que buscar no Google. Mas não tem muito, entendeu? Tem esse aqui, ó. Mas é limitado, hein? Ah, hum, hum, hum. Mais ou menos, ó. Mais ou menos. É, mas dá uma referência legal. Mais ou menos. Esse aqui é, mas... A cara do índio não é. Então, vamos procurar aqui no Google. No Google a gente acha. Índio brasileiro. Aqui no Google a gente acha. Agora sim, ó. Então, vamos pegar mais ou menos o estilo de cor que a gente quer, ó. Eu quero isso aqui, ó. É isso aqui que eu quero. Então, eu vou salvar imagem como. E vou lá em, agora, imagens. Salvo. Índio. Põe índio 1. Só pra gente não ficar com imagem muito grande, ó. Esse eu gostei. Vamos ver se tem mais coisa que é interessante pra gente. Aquilo ali é bem interessante. Índio brasileiro. Vamos botar índio só, né? Índio. Beleza, ó. Essa imagem aqui de grupo, pra mim, é legal. Então, eu vou salvar a imagem como. Beleza. Pra mim, é bacanésimo. Vamos ver mais coisas bacanas aqui que tem, ó. A terra é uma referência legal pra gente usar de background, né? Uma referência legal. É textura. Então, como textura, ó. Vai abrir outra coisa aqui, ó. Quer ver, ó. Estilo, textura, madeira, terra. É legal. Taipa. Que eu acho que essa oca aí é taipa. Então, a gente tem referências indígenas ali, ó. Bem bacana. Vamos procurar mais. Essa aqui eu achei legal. Índio 2. Então, a gente vai buscando referência. Vamos que vamos. Vê se tem mais. Essas criancinhas aqui, tem um amarelo legal. Índio 3. Acho que de indígena tá bom, entendeu? Nossa, aqui não baixou. Copiar a imagem. Vamos ver se ela vai assim. Imagens. Pra mim, assim ficou legal. Agora, a gente vai pegar imagens sobre... Mel. Mel. Aqui, ó. Essa imagem é legal. Salvar imagem como? Mel 1. Essa imagem aqui, bem legal. É do mesmo time ali, né? E tudo Google, hein, gente? Não tô usando... Tô usando o Google como referência. Escrevi o meu, mas tá bom. Aqui, ó. Bonita essa imagem. Aqui, eu vou usar essa aqui. Mel 3. Beleza. Vou usar aqui abelhas brasileiras. Eu tenho o nome de todas as abelhas que ele trabalha, mas eu quero usar de forma geral, cara. Não quero ficar. Então, vamos lá. Essa aqui. Salvar imagem como? Abelha. Essa aqui, eu sei que é a jata aí, ó. Ó, que bonita essa imagem. Abelha 2. Pode ser abelha 1. Aqui, ó. Esse caninho aqui é muito legal. Salvar imagem como? Então, tá aqui, ó. A gente vai criando ideias. Tá vendo? E procura mais abelha. Essa aqui é legal, né? Bonita. Olha que imagem bonita. Que abelha é essa? Não sei que abelha é essa, mas... Aqui tem espécie, mas abelha brasileira, pra gente, já serve como referência. Até pra gente pegar na parada de preservação, tá? Então, é, já tá aí. É, já tá aí. Que é a mais conhecida abelhinha brasileira. Top demais. Tá? Então, tá aí. Então, a gente tem, cara, tudo bem descrito, bem relacionado. Olha a quantidade de referência que a gente já tem. A gente vai pegar mais ainda. Dá pra gente expandir. Como? A gente pode colocar aqui, ó. Background. A gente pode buscar aqui, ó. Aqui no Pixabay, ó. B. Vamos procurar B. Porque aí, a gente vai pegar mais ou menos o background, ó. É, mas a gente não pode pegar a abelha. Porque essas abelhas que vão aparecer aqui não são nacionais. Então, a gente vai pegar background. Vamos ver o que que aparece. Tá bonito, mas não, não, não. É, nada aqui me surpreendeu. Esse aqui a gente pode pegar como referência, ó. Copiar a imagem e colar aqui. A gente pode pegar como referência, ó. É, tem que salvar mesmo. Como referência. Eu sei que eu não vou usar tudo, mas já dá pra gente ter uma referência aqui. Vamos voltar e vamos continuar procurando. Estão vendo como a gente consegue referências legais? Aqui, ó. Isso seria um background legal, mas a cor não tá dentro do que eu quero. Então, eu vou pular. Olha, essa aqui é top, hein. Não sei que tipo de abelha é, mas serve como referência pra gente ter noção da... Essa aqui eu acho que é a abelha africana, né, cara? É, não vai me servir muito, não. Eu acho que essa aqui é a abelha africana. Esses são os problemas. Então, vamos procurar aqui também no One Splash, que é uma outra opção. Então, background B. Vamos ver o que aparece aqui. Vamos ver o que aparece. Viu, hein? Essa imagem que tá bonita, ó. Gostei pra caramba. Então, eu vou salvar a imagem como. E por aí vai. Hum, aquela ali tá um verde meio azulado. Eu não quero as lojas. Se fosse verde, verde, eu pegarei aquela imagem. Vespa, não. Eu quero abelha. Bom, até aqui... Ó, essa referência que é legal, hein. Estilosa, gostei. Eu tenho amarelo. Eu gostei dessa referência. Vou pegar. Me dá uma ideia de pattern. Legal. É um trabalho de busca mesmo, pessoal. É um trabalho bem demorado. Mas, cara, vale muito a pena. Muito a pena. Fecha. Essa aqui, top. É a última que eu vou pegar. Eu posso fazer o download, tá, gente? Mas como eu não vou usar especificamente, pra mim, só a imagem já... Já, desse jeito aqui, já fica beleza. Eu vou usar somente como referência visual. Mais nada. Essa imagem eu não vou usar diretamente. São referências visuais. Quando você chega lá no Flipik, tem o campo semântico. É isso aí. Esse é o campo semântico. Então, pra mim, tá ótimo. Beleza, já me atendeu. Então, vamos aqui visitar... O microfone tava longe. Então, vamos visitar aqui as nossas pastinhas, pra gente ver como tá legal. Olha como é que ficou bacana, ó. A gente tem aqui a logo. Essas thumbs é porque eu resolvi criar pra colocar lá no... Publicar os vídeos, eu tive que criar a thumb. Mas aqui, a gente tem as imagens, as informações, as referências. As informações, estão essas informações aqui que a gente tá salvando. As referências, a gente já pegou... A gente ainda não pegou sobre fonte, mas já pegou algumas referências, que a gente vai falar agora sobre fonte. Imagens, a gente já tem uma série de imagens. Olha que bacana que está o nosso conteúdo. Beleza? Nosso conteúdo tá bem legal. Então, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui no Google. Beleza? E a gente vai agora falar sobre fontes. Certo? Fontes. A gente já falou, porque eu vou deixar a cores por último, que aí a gente faz no Facebook e a gente dá uma olhada em fonte primeiro. Beleza? Então, vamos dar uma olhada em fontes aqui. Aí eu coloco fontes indígenas. Isso é uma coisa que eu já tinha feito antes. Parece um monte de fonte legal. E a gente pega a imagem. E você pode ver que existem alguns padrões de fontes. Estão vendo? Bem interessante. Essa aqui eu achei bem legal. Tem uma aqui que eu achei linda. Vamos ver aqui. Cadê? Deixa eu clicar aqui para dar uma olhada. Mas, pô, muito bacana essas fontes, né, cara? Muito legais. Deixa eu ver aqui. Se tem coisas legais. Deixa eu abrir tudo aqui, tá? Vou abrir essa aqui. Para facilitar. Olha aqui, ó. Essa aqui. Legal. Olha aqui que bacana. Só fonte interessante. A gente vê que existe um padrão meio rústico nas fontes, tá? Beleza? Vamos ver se tem mais aqui interessante. Eu tinha separado uma, que é aquela que eu separei lá na nossa página, que é muito interessante. É um padrão que eu quero seguir, porque não é um padrão fortemente indígena, tá? Vou colocar fonte singular. Que essa é muito legal aqui, ó. Essa aqui é bem legal. Tá vendo? Vamos ver se tem mais. Só coisa bacana. E aí, cara, para a gente ir pesquisando, vocês entram nos dados aqui, ó, das fontes, ó. Pode entrar aqui, ó. Essa aqui é uma que eu gostei muito. Entra aqui, aí você vê, acontece aquilo que apareceu. Deixa eu abrir a página mesmo, né? Fica legal. Aí, ó, tem essa... Tá vendo? Eu falo tupi antigo. Olha que bacana. Legal, né? Aí mostra o dicionário e tal. Vocês podem procurar até a etnia de cada abelha ali, ó. Isso aqui, ó. Educação indígena. Muito maneiro isso aqui. Tá vendo? São elementos que a gente pode usar. Certo? E esse aqui, projeto GAT, foi um que eu achei muito bacana essa ideia aqui. Ele escreveu GAT no formato. E eu gostei demais dessa fonte aqui. Eu achei ela em... É uma fonte muito indígena, mas também ambiental, de fácil leitura. E foi essa fonte que eu copiei. Já tá salvo lá, tá? Nos nossos arquivos. Eu salvaria nos arquivos. E foi essa fonte aqui que eu parti pra fazer o logotipo em questão, que eu quero trabalhar. Então, pesquisar das fontes, pesquisar das referências, a gente vai partir pra cor. E como é que a gente vai partir pra cor, tá? O estilo a gente já sabe aqui. Textura de madeira, a gente pode até procurar aqui. Eu vou até procurar algumas coisas também aqui. Mas aí eu vou procurar aqui, ó. Em inglês, tá? Textura de madeira. Algumas coisas... É madeira. Que aqui é em português. Ó, que lindo. Aqui tá falando da ilha da madeira, né? Madeira, textura. Não, não é textura, não. Põe textura que é mais fácil. Ó, tá vendo? E aí a gente... Ó, isso aqui é legal. Esse aqui é legal pra usar. Então, salvar imagem como... Arquivo web. Esse arquivo não salva. Tanto é que baixar. Baixa. Pode ser 1.280. Não precisa ser grandona, não. Esse é chato. Tratores. Tá? Esse tá baixando. E aí, se a gente pode baixar mais, ó. Mais coisas bacanas. Mas aquele ali eu gostei muito. Porque tem muito a ver com o que eu espero. Tá? Esse aqui também. E aí a gente joga lá. Lá dentro do imagens, ó. Tá aqui, bacana. Podemos procurar mais, se vocês quiserem. Quanto mais informação, melhor, gente. Eu vou deixar só assim. Eu já tenho mais ou menos noção do que eu quero. Beleza? E também tem outra textura lá que a gente pode procurar também, que é de terra. Textura. Terra. Textura. Eu não sei se vai aparecer planeta Terra. Se vai aparecer planeta... Aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Copiar a imagem, salvar a imagem. Como vamos ver qual é a? JPEG. Você salva. E tem essa outra aqui também. Cara, tudo isso, a gente vai fortalecer os tons, cara. É isso aqui que eu quero que vocês entendam. Salvar a imagem como. Salvei. Bom. Eu já tenho o meu cronograma de imagens. Olha aqui que beleza. Que maravilha que ficou. Dá uma olhada aqui, ó. Que maravilha que ficou o meu... Minhas informações de imagens. Pra fechar, cara. Pra mim já tá quase tudo pronto. Pra fechar, agora é um pouco mais específico, tá? Um pouco mais específico. Porque a gente vai entrar aqui no Freepik. Eu vou entrar no Freepik porque eu tenho... Vocês podem entrar também no Freepik. Se vocês conseguirem baixar. Vocês vão colocar assim, ó. Pattern. Vocês vão ver o que é Pattern. Deixa eu ver se tá só em... Tá só em vetor aqui. Pode deixar só em vetor. Não tem problema não. Isso aqui que é Pattern. Tá? É isso aqui. E aí... A gente vai colocar uns que funcionam legais. Então deixa eu tentar. Pattern Indian. Olha que maneiro, né? Show de bola, né? Aqui, ó. Esse aqui. Aquele lá que nós baixamos. Muito legal isso aqui. Você tem que tomar cuidado que aqui tem coisa indiana também. A gente não quer. A gente quer indígena, tá? Então vamos procurando de acordo com a nossa ideia lá. Tá bom? Esses aqui do meio. Esse aqui tem coisa legal. Eu não sei se eu já bati esse lá também. Deixa eu ver. Ele tá aqui em referências. Não baixei não. Então eu vou baixar e vou colocá-lo aqui. E vamos que vamos. Quanto mais a gente pesquisar, melhor é. Beleza? Beleza? Bom, pra mim tá tranquilo. Gente, eu quero deixar claro isso aqui. Quero deixar claro uma coisa. Tudo isso aqui tá demorando um certo tempo pra gente criar, né? Se a gente olhar o vídeo. Deixa eu dar uma olhada quanto tempo tem o nosso vídeo aqui, ó. Ele tem 30 minutos. Esse aqui. Mas isso aqui é uma coisa que quando a gente for fazer, ele demora um pouco menos, talvez um pouco mais. Aí tem que ver. Mas é um processo que quando você tem mais costume, pode ser um... Eu ia falar que quando você acostuma mais, você fica mais sabendo mais o que você vai fazer, você passa a demorar menos, porque você já sabe o que mais fazer. Mas corre o risco de ser o contrário. Você também fica mais exigente. Entendeu? Então é meio complicado. Mas enfim, tá aí como se deve fazer. O importante é você aprender, tá? Então vamos lá. Vou deixar aqui também. Então tá aqui esse aqui até o thumb. Bom, fechamos. Tá aqui. Tá aqui em cima. Fechado. Eu acho que pra mim, essas informações aqui já foram supridas. Agora a gente vai na última, pra gente fechar o briefing, fechar isso aqui e começar a trabalhar na arte, que são as cores. Beleza? E, Leandro, como eu vou me basear nas cores? Agora tem uma informação muito importante pra gente fazer. deixa eu ver quanto tempo que tá de vídeo, porque dependendo... 34 minutos. Então vamos fazer o seguinte. Esse aqui vai ser o vídeo de captação de cor, de informações. Captação de informações. O próximo a gente vai falar especificamente de cores. Beleza? Vamos lá. Passa. 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 Obrigado.